Mais oportunidades para estudantes de escolas públicas. O Parlamento catarinense aprovou um projeto de lei que reserva metade das vagas de estágio para estudantes de escolas públicas. A regra vale para estágios no poder público catarinense, como a Alesc, órgãos do governo, autarquias e fundações estaduais. Essas organizações têm até julho de 2025 para se adequar à norma que busca valorizar a iniciação profissional de jovens.